Olá, estamos de volta com mais essa aula do curso Projetando Espaços e nessa aula vou falar sobre etapas de um projeto de interiores. As etapas do projeto de interiores são o perfil do cliente, o levantamento métrico, o estudo preliminar, o anteprojeto, o projeto, projeto executivo, execução da obra e as visitas técnicas. Muito bem, o perfil do cliente a gente já comentou lá no começo, nas primeiras aulas, né? Onde envolve a pesquisa com o cliente, para coletar informações, as necessidades, os desejos do cliente. Então essa parte é muito importante porque ela ajuda a dar uma diretriz para o nosso projeto, para a gente não errar, errar o menos possível, tá? Ela pode ser realizada aí no seu escritório, ela pode ser realizada num café, você pode marcar uma reunião com o cliente no próprio local, na obra, né? Desde que tenha como você sentar ali e conversar um pouco com ele, gastar um tempo com ele lá, né? Não deixa de levar aí os materiais para fazer um levantamento métrico, porque pode acontecer aí nessa primeira reunião, onde você já precisar fazer o levantamento do espaço. O levantamento métrico, eu costumo indicar que você leve alguns equipamentos, por exemplo, uma trena, essencial. Se você puder investir, tiver como investir numa trena eletrônica, é interessante porque você consegue trabalhar sozinho também, tá? Você não precisa de alguém para segurar a outra ponta na trena. É claro que fazer o levantamento em dois é muito mais rápido, muito mais interessante, porque um desenha, o outro já vai medindo, anotando as coisas. Então procura sempre ir com alguém porque é legal, tá? Eu gosto de levar também uma pranchetinha com papéis, papel em branco. Também gosto de investir num papel milimetrado, porque o papel milimetrado, você consegue fazer o seu croquis ali com um pouco de precisão, com um pouco de escala, tá? Isso é legal, porque aí você consegue também levar um escalímetro, que aí você pode dar uma medida ali, fazer alguma pequena medição se necessário, tá? Leva com você uma régua, você pode precisar para te ajudar a desenhar, e você também não esqueça de levar a lapiseira. É ela que vai, você que vai precisar para anotar as suas informações ali que você vai coletar no espaço, tá? Nunca deixe de levar uma máquina fotográfica, agora pode ser também no celular, né? Porque tirar foto é importante, porque você pode ter esquecido de anotar, de desenhar alguma coisa ali na sua obra, no projeto, e você pode ir na foto, lembrar de um detalhe, tirar uma dúvida, então é interessante bater foto, tá? E outra foto também você pode mostrar o antes e o depois do seu projeto. Também fica legal você registrar isso aí para o seu cliente, tá? Então, a próxima etapa é o estudo preliminar. O estudo preliminar são alguns desenhos, os primeiros desenhos que você vai desenvolver, você e a sua equipe, né? Ou se você trabalha sozinho, só você. Que são propostas, né? Baseado em cima do levantamento, baseado em cima do perfil do cliente, do programa de necessidades, então você já vai começar ali a fazer estudos, tá? São estudos que você pode fazer à mão livre, eu recomendo, inclusive, fazer à mão livre. Pode fazer perspectiva, planta baixa, colorida ali, humanizada, né? Ou então você utilizar aí mesmo alguns softwares, como o SketchUp, que te dá ali uma modelagem 3D também. Então é interessante esse momento, é muito bom esse momento, porque você vai colocar ideias no seu papel. Você não vai fazer só um estudo, você pode fazer vários estudos, tá? Outra coisa que também você pode utilizar é aqui, ó, o desenho no CAD. Você pode desenhar a planta já no CAD, vistas, cortes, né? E imprimir isso vazio, né? E lá você desenvolve, depois, impresso, já com escala, você desenvolve os seus croquis. Também é legal, né? Você já adianta um pouco aí uma parte, em vez de ficar fazendo o croquis direto aí no papel, sem uma referência, sem uma escala, você desenha lá no CAD, no SketchUp, imprime, e já trabalha em cima desse desenho impresso, tá? Geralmente, a gente não mostra o estudo preliminar para o cliente. A gente, são estudos, os estudos preliminares são estudos nossos, a gente tem aí as visuais de um estudo, e a gente mostra para o cliente mesmo o anteprojeto, que é a próxima fase que eu vou comentar com vocês agora, tá? Então, na fase de anteprojeto, você já vai transformar tudo aquilo, aquele seu estudo preliminar, você vai pegar o melhor deles aí, e vai transformar em uma linguagem que o cliente vai entender. Você já vai poder fazer aí perspectiva renderizada, você vai fazer lá uma planta humanizada, você vai vender agora a ideia que você criou para o seu cliente, tá? Aqui, o que eu escrevi aqui, não significa que vamos vender só agora o projeto. Não, você já fechou o contrato com o seu cliente, você já vendeu o projeto, tá? O que você está tentando vender agora, passar para ele, é a ideia que você teve, a melhor ideia que você teve, o seu melhor estudo que você teve. Então, agora sim, você já vai poder fazer isso num software, tá? Você vai fazer isso no AutoCAD, no Vector, você vai trabalhar a planta humanizada no Photoshop, ou no CorelDRAW, tá? Eu sempre gosto de mandar perspectiva, mostrar perspectiva para o cliente, porque é isso que vende, é a ideia que vende, é a perspectiva. O cliente não entende muito bem o desenho técnico, então é a perspectiva que a gente vai mostrar, que vai encher os olhos do cliente, tá? Então capricha nessa parte aqui do anteprojeto. Depois do anteprojeto, o projeto em si, tá? É uma continuação do anteprojeto, e eu vou aqui melhorar o anteprojeto apresentado, eu vou acrescentar algumas coisas que o cliente pode ter pedido, algumas modificações, né? Mas são coisas pontuais, não são coisas, não são grandes mudanças, né? Da fase de anteprojeto para o projeto, são pequenas mudanças. E nessa parte aqui, nessa fase, a gente já vai começar a escolher móveis, escolher tecidos, escolher texturas, os revestimentos no seu projeto, tá? Nessa fase, também é interessante a gente utilizar as fotos que a gente coleta aí na internet, que são fotos dos fornecedores, que a gente pode também utilizar nas perspectivas eletrônicas. Isso daqui, os programas de perspectiva, permitem você utilizar essas fotos, essas imagens, por exemplo, uma imagem de um piso, uma imagem de um papel de parede, você pode utilizar isso nas perspectivas, tá? Se você não faz essas perspectivas, você paga para alguém fazer, você pode pegar essas fotos e mandar para essa pessoa executar, tá? Mas eu aconselho você fazer um curso aí de algum software que faz perspectiva, tem aí o SketchUp mais o Vray, tem vários softwares que fazem perspectivas, né? E eu tenho o 3D Max, que também trabalha o 3D Max mais o Vray, então você pode escolher aí o software que mais te agrada e dar uma estudada, dar uma aprofundada e fazer aí as suas perspectivas, né? É muito legal, tá? E aí a próxima fase de projeto executivo. O projeto executivo é uma etapa que, geralmente, a gente não entrega para o cliente, tá? É uma etapa que você desenvolve desenhos, desenvolve detalhes, desenvolve... coloca as medidas no seu projeto, tá? Você vai fazer um trabalho muito bem detalhado, às vezes você vai trabalhar num banheiro, cozinha, você amplia, você está trabalhando lá na escala 1 para 50, você vai ampliar para 1 para 20, 1 para 25, esse banheiro, essa cozinha, para localizar ali os pontos de hidráulica, de elétrica, você vai fazer a paginação de piso, você vai fazer ali a alocação do forro, onde vão as luminárias, é um projeto bem mais detalhado, tá? E o projeto executivo é um projeto que o cliente também não... tem cliente que não entende muito, tá? Então não é um projeto que, geralmente, a gente entrega para ele, a gente usa mais para execução. mas o marceneiro vai entender bem o projeto executivo, já o pedreiro vai ter um pouco mais de intimidade, vai entender mais o projeto executivo, quem vai trabalhar ali com a instalação elétrica, você vai passar para esses profissionais o projeto executivo, tá? Então, essa fase aí... Ah, sim, lembrando, você vai fazer o projeto executivo e entregar para o cliente, caso você não vá acompanhar a obra. Se você vai acompanhar a obra, o projeto executivo fica com você, e você vai passando aí para os profissionais. Mas se você não vai acompanhar a obra, outro profissional que vai acompanhar a obra, você precisa entregar o projeto executivo para o cliente, para que ele possa passar para o profissional que ele contratou para fazer o acompanhamento da obra, tá? Muito bem, a execução da obra. Nessa fase, o arquiteto ou designer de interiores pode acompanhar a execução da obra, tá? Que a gente chama de grosseiramente de tocar a obra. Esse é um serviço que é cobrado à parte, não é cobrado junto com o projeto, ele não é o mesmo preço do projeto. Tocar a obra é uma coisa e o projeto é o outro valor, tá? Ele é cobrado à parte porque é um serviço que você tem que estar lá diariamente na obra, você tem que acompanhar de perto, e a gente acompanha aí a entrega de materiais, de equipamentos, de móveis, a gente gerencia também os profissionais, os prestadores de serviço que vão estar trabalhando aí na obra, tá? Esse, eu não vou falar aqui de valores, porque isso muda conforme passa o tempo, né? Então, dá uma pesquisada aí quanto custa para tocar uma obra, para gerenciar uma obra, e a gente tem que colocar todos os nossos custos. Se é uma obra que está muito longe, você vai colocar os custos de deslocamento, é gasolina, é uma refeição que você vai precisar fazer. Então, tem que levar tudo isso aí em conta. E a próxima fase, e última, é a visita técnica. As visitas técnicas são aquelas que fazemos com os clientes nas lojas, para fazer a escolha de materiais, escolha de móveis, coisas que estão relacionadas aí no nosso projeto, tá? Também eu cobro essa visita à parte. Geralmente, você vai fazer a escolha de móveis, de materiais com o cliente, isso demora aí um meio período, demora às vezes o dia inteiro, você sai para ir em uma, duas lojas, você vai nos home centers, lojas de móveis. Então, como isso demora, você precisa chegar num valor aí de visita técnica, para cobrar dele, né? Do seu cliente. Então, procura também esse valor de hora técnica, que acaba mudando conforme passa o tempo. Então, procura lá e cobra do cliente, ou você cobra um valor geral, total, para todas as visitas, ou você cobra por visita, tá? Aí fica aí a seu critério, a sua escolha, tá bom? Então, essas aí foram as etapas de um projeto de interiores. Se a gente seguir direitinho aí essas etapas, a chance da gente errar fica bem reduzida, tá bom? A gente se vê aí na próxima aula. Até mais.